Estive aqui há 25 ou 30 anos, sei lá, e depois estive há 15 anos, para a altura de até 10 de junho, o dia de Portugal. Obviamente que sim, mas ainda acontece quando, no meu caso, defendo determinados valores, que passam pela matriz e pela língua portuguesa, é importante, por isso mesmo, este contacto contínuo entre as diversas gerações. E hoje em dia a imigração portuguesa já é diferente do que era há 20 anos ou 30. Por isso, é fundamental nós, artistas, mantermos esta unidade na língua através do espaço, através do tempo. Há uma diferença muito grande, em que levar há 30 anos e agora. É certo que a Unesco, e transformarmos, conseguirmos ser reconhecidos, o Fado, como património imaterial da humanidade, para os estrangeiros, isso não risca, porque eu julgo que 99,999% dos estrangeiros não têm conhecimento que o Fado seja património mundial. E se gostavam do Fado, não pensaram a gostar mais do que agora. Acho que a grande diferença está na nossa atitude, nós portugueses, com o Fado. Considerávamos uma coisa menor, considerávamos uma coisa do passado, e hoje em dia, ao sermos reconhecidos, nós próprios introvisámos a ideia de que é aquilo que nos resta na nossa cultura, é o Fado. O Fado é a única música, canção portuguesa, que une os portugueses do Norte ao Sul do país, une Portugal pelo mundo todo. O Fado globalizou Portugal. Eu sempre estabeleci uma atitude política na minha música. Já fui candidato duas vezes à Câmara Municipal de Sintra, uma como uma vez à Câmara Municipal de Davi Sousa, já fui presidente, mais de 10 anos, do Partido Popular Monarca, já fui deputado na Assembleia da República, no tempo de José Sócrates, durante 4 anos e meio, fui candidato às Europeias, fui candidato várias vezes às Legislativas, e neste momento sosseguei, porque não vou ser candidato às Europeias, e entendi fazer uma paragem na parte política, porque levava uma grande parte do tempo, e agora voltei-me outra vez para a música, e portanto vou relançar o meu espetáculo outra vez, a minha carreira outra vez. Todas as monarquias servem de exemplo, ainda que fossem maus exemplos, mas todos os países monárquicos, genericamente, os da Europa, o Chuburgo, Bélgica, Inglaterra, Espanha, Suécia, Inglaterra, Marques, Holanda, tudo isto são países monárquicos, e que vivem muito melhor que o nosso. A democracia é muito mais respeitada do que a nossa. A grande mensagem de nós, aqueles que vivemos em Portugal, aos nossos compatriotas que têm que sair do mesmo para terem uma vida melhor, é que nunca se esqueçam que são portugueses, e que nós, apesar de tudo, nunca os abandonámos, e que todos lutamos, dentro e fora do país, mas que vivem fora de Portugal, connosco, somos todos muito poucos para podermos melhorar as coisas.